Olá, galera do Grudados em Livros. É a Leandra Sousa, que vai fazer uma entrevista especial pedida pelo Maílson. Estamos em parceria. Espero que vocês gostem de me conhecer um pouco melhor. Então, eu vou responder a primeira pergunta que o Maílson fez. Ele quer saber, e vocês devem querer saber também qual foi a emoção de ter publicado o meu primeiro livro. Isso aconteceu em 2009. Em 2006, eu comecei a escrever. Em 2009, eu peguei uma editora gratuita. Eu acho que todo autor independente, na primeira vez, faz isso. Escolhi uma capa gratuita e recebi a minha tiragem, que eu acho que pedi uns 20 ou 30 livros, eu não lembro agora. Foi uma emoção de segurar o primeiro filho, né? Era real. Eu tinha realmente finalizado e tinha se tornado um livro, a minha história. Foi muito emocionante mesmo. Eu vou responder para vocês o que eu acho do mercado literário para o escritor independente. O Amazon, no mercado, abriu bastante o mercado. Abriu bastante o leque para todos os aspirantes de escritores, para todos nós que queremos entrar no mercado. E eu achei muito importante essa abertura que teve. Tu lança o teu e-book na Amazon, tu faz o teu marketing, tu tem o watchpad também. O mercado melhorou muito. Os autores nacionais começaram a se valorizar, se autovalorizar. Eu acho que cada um está merecendo a sua gota de oportunidade, a sua gota de alguém tentar lá conhecer o trabalho. Então, a mídia, a internet, está ajudando muito isso. Abriu esse leque maravilhoso para os autores independentes. Bom, eu vou responder para vocês alguns autores que eu sempre gostei de ler e eu sempre fui apaixonada por Nicholas Spark. Eu sou romancista e adorava e adoro os livros dele. Eu tive uma jornada literária bastante forte com a Ziba Gasparito. Ela é uma romancista espiritualista, que eu também tenho uma inclinação para esse tipo de romance. E eu estou muito apaixonada pela Bela Lia Luft. A nossa autora Hot, que abriu bastante leque para as autoras seguirem nesse caminho aqui no Brasil, foi a Camila Moreira. Tem uma autora gaúcha aqui também, que é a Nina Miller, que ela escreve romance Hot e me inspirou bastante também para escrever. Então, Jane Austen, né, livros de época, são vários. Então, mas esse, resumindo, para não se esticar muito, né, são esses aí. Falando dos meus personagens, eu não uso um fato real, assim, para criá-los. Na realidade, eu não crio o personagem primeiro. Primeiro, eu crio um tema, né? Nesse tema, eu fico pensando como eu posso criar a história, quem pode ser o protagonista, o copo protagonista, os coadjuantes. Vou montar. A partir daí, se vai ser, o principal vai ser do sexo feminino, do masculino. E, assim, eu vou montando. Vai aparecendo vários personagens, a partir do desenvolvimento da história, que vão fazendo. Uns vão saindo, outros vão entrando. Mas eu não fiz nenhum, assim, baseado em fatos reais. Ou peguei alguém como base para escrever a história. Foi... São personagens que eu crio mesmo, a partir de um tema que eu tenho. Aí eu desenvolvo eles. Bom, dizem que os personagens, às vezes, têm muito a ver com o escritor. Isso nos livros da Lia Luft. Quando ela escreve, ela te passa uma ideia de memória e tu se confunde. Será que ela está falando sobre ela? Ou esse personagem realmente é fictício? Ela te dá muito esse entender que pode ser sobre a vida dela, ou pode ser o personagem fictício, no caso. Mas os meus personagens, eles são realmente fictícios. Se eu me identifico com algum, sempre tem um pedacinho dele, né? Que a gente se identifica. No livro, verdade, consequência, tem a Melissa, que ela é uma menina muito doce, bastante carismática com todos os seus amigos, eu gosto de amizades, eu tenho essa parte dela, assim. Das outras personagens, tem a Sarah, também, lá do Ruxinol. Ela é uma personagem de época e ela é muito, digamos, responsável nas suas decisões. E ela tem um amor muito forte pelo Lion e ela tem um detalhe importante que ela aprendeu a viver com a vida. Tipo, você está na vida, então, dance. Mas, particularmente, algo mais concreto, ligado a mim, sempre nos é questionado quais eram os seus escritores favoritos e eu posso dizer que são tantos, mas falar de Jane Austen é falar da musa literária, de Nicholas Sparck também. Eu tenho muita identificação com ele. Quem leu meus livros, o perceber, eu tenho essa coisa do romance. Inclusive, vou contar um detalhe engraçado. Eu fiz um conto de terror nas minhas férias e, inclusive, esse conto foi selecionado para contos de vilões. A gente tinha que contar a história dos vilões. Todo mundo conhece as histórias das fadas, né? Dos Siderela, da Branca de Neve, mas ninguém conhece a história dos vilões. O nosso desafio, como autora, é escrever a história deles, como eles se tornaram um vilão. Mesmo assim, eu tive que fazer um romance na história da minha vilã. Inclusive, eu vou mostrar o livro para vocês. Eu acho que ele não está aqui. Não, o livro não está aqui. Senão, eu mostraria para vocês uma próxima oportunidade. Então, o Nicholas Sparck, Jane Austen, temos Brasileiro, a Lia Luft, que eu adoro os livros dela. Ela mexe com a sensibilidade da gente, faz a gente refletir bastante. Mas detalhes, assim, é uma lista enorme, né? Não dá para falar todos. Bom, eu sou leitora desde criança. Eu já lia as gibis do Maurício de Souza, a Mônica, a Cebolinha. Eu adorava a Mônica, com aquele coelhinho, querendo dar no Cebolinha. E eu escrevia diários, adorava, escrevia diários. Eu tinha muita criatividade na escrever histórias, redação. Mas a questão da sobrevivência leva a gente a pensar duas vezes, né? Como eu vou seguir a minha carreira. Então, eu não pude pensar em viver da escrita. E sou funcionária pública, né? Então, a escrita não paga nas contas. Até porque eu fiquei muito tempo com meus livros engavetados. Tem gente que sobrevive da escrita. Depois da Amazon, algumas colegas escritoras conseguiram adquirir um leque enorme de seguidores. Porque elas estão na Amazon já desde o de 2012, 11. Eu não lembro bem o início da Amazon. Então, elas conseguiram, elas criaram um nível de seguidores bastante grande. E elas hoje sobrevivem só da escrita. No meu caso, não. A escrita, pra mim, ainda é um investimento de aprendizagem, de aprimorar o meu trabalho, de cursos. O talento é uma coisa natural. Tu tem inspiração, tu tem criatividade. Mas eu já tive, óbvio, vendas de livros. Eu já recebi da Amazon, a gente tem uma conta fixa com eles no site. Todo mês é depositado aquilo que tu vendeu. Mas sobreviver da escrita, não. Eu trabalho, né? Pra sobreviver. A pergunta seria... Qual é a vantagem, a desvantagem do livro finalizado? Depois que se passou muito tempo, no silêncio, na frente de uma tela, ou escrevendo num papel. A gente passa, quando a gente tem uma jornada, né? Escrever um livro. A sensação de finalizado... Quando eu encerrei o Verdade e Consequência de Vivo, eu tinha me apegado muito na história. Eu senti uma tristeza... Uma tristeza de ter terminado. É como se eu quisesse que aquilo continuasse. Mas... A história tinha terminado, realmente. Eu tinha, desde que eu comecei, eu tinha início, meio e fim. A gente cria um apego muito grande. Quando a gente tá escrevendo a história, a gente passa... Se apaixona. Tem que já estar preparado. Já tem alguns projetos pra outras histórias. Que, no caso, eu já tenho, né? Que é o meu próximo livro, que eu estou pensando em finalizar em 2018. Que é Toques de Aço. Porque eu disse sim. Já tem alguns capítulos, inclusive, lá no Wattpad. Foi uma maneira de... Criar o desvinculado, verdade, Consequência. Mas esse livro ainda vai ficar muito tempo circulando, porque é uma história que eu estou lançando no mercado primeiro e vai ser lançado agora o segundo, a partir de outubro. Mas a finalização, ela é um... tem uma melancolia normal, eu acho, que todos os escritores sentem. Bom, eu acho que escrever não é um trabalho difícil. Não no sentido literal da palavra. Digamos que, no meu caso, se torna difícil, porque eu tenho o meu tempo muito minimizado. Eu trabalho e também sou escritora. Eu tenho que ter uma programação de horário pra escrever e tentar me manter fiel, né? Senão, não anda. Mas, às vezes, tu tá cansada. Não adianta. Vai dar o branco, não vai sair nada. Se tu já tem uma história com o meu trabalho, com o método de ter um início, meio e fim, fica mais tranquilo tu saber onde é que tu quer chegar. Mas é não é um trabalho fácil. Todo mundo pega um livro a ponto, na mão, um livro bonitinho, encerradinho, tem trabalho de capa. Tem todo um trabalho envolvido que o leitor não conhece. Eu trabalho por trás, pra chegar a essa parte aqui. Esse livro físico lindo, maravilhoso. Mas difícil no sentido literal, não. Eu só gostaria mesmo é de ter muito mais tempo pra poder escrever. Eu acho que eu terminaria no livro muito mais rápido, assim. Mas, se tu ama o que você tá fazendo, o difícil tu vai tentando amenizar. Tu vai tentando dançar na tempestade. Aí o Silvio está curioso de saber qual é o meu signo. Na verdade, eu sou meio apaixonada pelo meu signo, porque eu sou capricórnio. Eu nasci em janeiro. E capricórnio é muito pés no chão. A gente vive muito a realidade. Talvez seja o lado do pecado do capricórnio. Tu não vai entrar numa areia movidiça se tu souber que tu vai afundar. Jamais o capricórnio não vai fazer isso. E ele cria muitas pontes de segurança. A gente é bem realista na vida cotidiana. Eu gosto do meu signo porque com essa minha parte de criativa, sonhadora, de imaginar, viajar nas histórias, dosa um pouco esse lado pesado do capricorniano. Mas eu sou uma pessoa que eu sou muito responsável, realmente. Isso tem muito a ver também com o meu signo. Eu não sonhei a sua muita astrologia, assim. Nunca entrei muito a fundo, mas o que eu sei de capricórnio é isso. Acho que matei a curiosidade. Então, vou mandar um beijo para todas vocês, leitores e leitoras do Grudados em Livros. Foi muito bom estar aqui conversando, ressaltando e falando coisas da Leandra Sousa, dos meus projetos, dos meus livros. E espero que a gente se reencontre nesse canal outras vezes, que eu possa estar mostrando um projeto bem específico de um livro. E eu volto, depois do Bienal, para contar como foi essa experiência. Ok? Um beijo para todos vocês. Continuem na leitura. Continuem nesse mundo maravilhoso, que é o mundo da magia, em que a gente pode viajar sem sair do lugar. Valorizo os autores nacionais, porque os autores estrangeiros já vêm com o marketing pronto pela mídia. Os nacionais têm que correr muito atrás para ser reconhecido, para ser lido. Tem muitos autores nacionais com capacidade, com técnica, com inteligência, que têm muito dom. E estamos aí. Qualquer coisa, vocês podem entrar lá para o inbox, no Messenger, conversar comigo, fazer alguma pergunta, fazer algum questionamento. Então, bye! Tchau!